E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. A pessoa se imagina olhando assim, só que quando me vê, me olha assim. Minhãozinho. Então você pode colecionar os emblemas do Vênus. Pra você resgatar esse emblema, você vai entrar em venuspodcast.com.br, vai criar um perfil que é rapidão e aí você vai resgatar com o código que é? Mulambo. Será? É Mamãe Falei ou Arthur Duval? Arthur Duval. Arthur Duval. É com TH, então certinho. É DO-D-O, né? Isso. Vai errar meu nome aqui. Arthur Do-Do-Val. É isso aí. V-A-L. É isso aí. Tá bom pra resgatar? Ficou muito maneiro. Gostei muito, cara. Bravão, né? É, ele tá pronto. Ele cuspiu até a chupeta pra falar no microfone. Nossa, cara, ficou muito legal, velho. Parabéns. Resgatem-se em 24 horas, tá? Nada mais que isso. É isso. E o cara foi até no carrinho ali do canal, que era um negócio antigo, hein, velho? Essa é das antigas. Das antigas. Pegou referências. Pesquisou, pesquisou. Pesquisou, pesquisou o convidado. Vamos explicar o que a gente fez no começo aqui. Ah, gente. O que aconteceu? Arthur Duval foi trollado. Foi. Eu vou... Maio, eu acho. Acho que foi no mês de maio. Ah, faz tempo já. Faz tempo, faz tempo. Pra você ver como essas minas são concorridas, velho. Eu tô desde essa época. Me chama aí, velho. Pô, meu público feminino é baixo. Eu preciso de vocês. Apesar que o público de vocês vai ser tudo macho também, né? Nada, cara. Sério? A gente tá beirando 50-50. Tá numa crescente. Você sabe que isso é ouro, né? É ouro? É ouro. No mundo, qualquer coisa na internet, isso é ouro. É verdade. Então a gente tá muito feliz. Muito obrigada ao nosso público. Tanto feminino quanto masculino. A gente tá buscando aí o 50-50. Às vezes eu encontro, tipo, um Uber, alguma coisa assim, que fala pra mim. Ah, eu assisto... Toda noite eu assisto vocês com a minha mulher. Eu falo, na conta de quem? Porque se era a sua, não tá me ajudando. É verdade. Loga com a conta dela. Muito boa. É verdade. Uma conta da sua perspectiva, essa trollagem. Porque às vezes a gente conta aqui da nossa. É, a minha perspectiva foi assim. Eu não sei por qual motivo alguém veio aqui que eu conheço. Não sei. E eu falei, caramba, pô, eu conheço a Mel, né? Por que ela não me chama pro Vênus? Eu não sei por quê, cara. Eu não sei por que eu confundi você com a Mel. Porque você não tem absolutamente nada a ver com ela. A gente não tem nada a ver. E eu conheço as duas. Esse é o pior. Eu conheço as duas. Eu conheço a Cris. Eu já convivi muito com a Cris. Desde 2016 eu te conheço. É. E a Mel eu conheci em 2019, acho que foi. Que eu tinha acabado de virar deputado. Eu fiz o Fritada, né? Fui Fritado por ela. E eu Fritei ela também. E foi mó legal. Mó gente fina também. Então eu tive contato com as duas pessoas. Você sabe quem é uma e quem é outra. E eu não sei por que. Na hora eu vi e falei, ah, sei lá, a mulher do stand-up. Ou sei lá, a mulher do Vênus. Porque só pode ser uma. Não pode ter duas. E como a Mel tinha vindo, talvez a sua cabeça associou a imagem dela aqui a essa mesma. Cara, sei lá. É, ela tinha vindo na semana anterior. É. Aí eu mandei um WhatsApp pra ela. Ô Mel, caramba, velho. Me chama aí pro Vênus. Mano, ela foi muito ligeira, velho. Ela foi muito ligeira. Ela mandou, opa, claro. Eu devo ter o print aqui. Tem o print aqui. Calma, deixa eu achar. Deixa eu achar. Vamos achar. Não, porque, Mel, eu nunca leitei essa coisa. E ela ainda mandou. Tá aqui, eu falei. Mel, Arthur Duval aqui. Ela, oi, tudo bem? Ela, beleza aí? Ô, me chama pro Vênus, pô. Cara, mas ó, eu mandei isso às 15h09. Às 15h09, ela respondeu. Tá convidado, quer vir em quando? Ela viu a chance da trollagem. Aí eu, nossa, ela foi muito ligeira. Eu mandei assim, quando vocês gravam, né? Falei, caramba, como assim? Ela, olha, essa semana nós vamos gravar todos os dias. Não mentiu. Não mentiu. Ah, era verdade? Era verdade. Quer vir na quarta? Ela mandou um, quer vir na quarta? Falei, que horas? Ela, 19h30, 20h você pode. Quanto tempo dura? Ela, vai de você. Tem convidado que fica uma hora, outros com três. Show de bola, então. Valeu. Ela, que ótimo. Marcado. Já te passo tudo certinho. Beleza. Aí ela me marca no... Ela me mandou a arte, né? Ela fez uma arte, gente. Ela fez uma arte. Ela foi além, sabe? Ela fez a arte de divulgação. E como ela fez? Como ela fez? Ela tinha vindo aqui, né? Então tinha uma foto que a gente tira padrão com os convidados, que é eu, o convidado e a Yas. Sempre é essa a lógica das fotos. Não sei por que a gente estabeleceu isso, mas ficou estabelecida. É a dança do machixe, né? E a gente sempre faz isso. Um homem no meio. Não tem uma ordem, a gente nunca inverte. Ah, é verdade. Mas enfim, tava eu, ela e a Yas. O que ela fez? Ela me cortou da foto. Fingiu que era uma foto dela e a Yas fazendo o V de Vênus. Pegou essa foto, botou no flyer. Botou a sua cara. Nossa. Falou, divulga aí, meu. Tipo assim, 5 do 5 às 19h30 no Vênus Podcast. Aí eu estou aqui nos estúdios do Flow, lá embaixo, sendo que a gente já sabe a nossa agenda da semana, né? Aí eu recebo uma menção nos stories. Arthur Duval te mencionou. Mencionou. Do Vênus. Ah não, você mesmo. No meu próprio Instagram. Aí eu cliquei e falei, daí tava escrito assim, amanhã. Às 19h30, Arthur Duval no Vênus. E uma foto da Mel Maher. E eu, e ele. Eu falei, o que que tá acontecendo? Eu falei pra produção, eu falei, Bruno, que isso aqui? Ele marcou, você esqueceu? Será que você marcou com ele e você esqueceu? E ele tá divulgando dele? Não, e aí, então a gente tem o núcleo Arthur, o núcleo Ias, meu núcleo. Eu ao vivo na rádio, toca, meu celular é a Mel. Aí eu, gente, eu tava ao vivo, não tinha como e tal, desliguei. Tô saindo da rádio, toca de novo. Eu falei, gente, porque assim, ninguém liga pra ninguém hoje em dia. A pessoa tá ligando, é muito sério. Pelo menos, na política ainda tem os caras que você liga e você fala, e tem o cara que você cancela, ele liga de novo, tipo, vou ligar novamente. Oh, meu Deus. Eu não quero, eu não quero, não, é assim, eu não quero ser finalizado aqui, eu quero que você me atenda agora, tem, tem. Aí ela ligou, eu falei, cara, atendi. Falei a Mel, ela, Cris, desculpa, desculpa. Eu falei, o que que aconteceu? Eu cortei você da foto. Eu falei, do que que você tá falando? Ela falou, eu, o Arthur pediu pra marcar ele no Vênus. Aí eu falei, ele me chamou achando que eu era do Vênus, marquei. E aí eu peguei a minha foto e tá lá, e ele postou. Foi muito bom, velho, foi muito bom. Qual foi o momento que você descobriu que você não viria? Aí o rapaz falou, Arthur, você marcou com quem? Eu ainda assim, monotor, marquei com a Mel, claro, claro que com a Mel. Direto com a Mel. Aí ele, que Mel? Dá licença que eu marquei com a Mel? Tá ligado? Tá ligado? Ô, mano, fica na sua aí que eu marquei direto com a Podcaster. A host do programa. Aí ele... Não, cara, não é a Mel que faz, é a Cris. Eu, mano, aí me deu um estalo, eu falei, nossa. Eu fui trolladíssimo, eu fui trolladíssimo, cara. Aí eu mandei pra ela, mano, você foi foda, velho. Meus parabéns, tal, não sei o que lá. Aí quando eu fui entrar no story dela, já tava ela. A explicação. Mano, trollei o Arthur, ela foi, nossa. Ela postou no Twitter, deu tipo 10 mil curtidas, todo mundo risada. Mas eu achei incrível que, assim, você descobriu, você zoou em cima. Fez stories. Tipo, não é que, ah, caralho, essa merda aqui. Não, mas foi mó da hora. Cara, você riu em cima. Eu falei assim, eu falei pra Mel, eu falei, cara, foi muito bom porque você mexeu com alguém que super entrou na brincadeira e só potencializou a graça do negócio. Nossa, foi muito engraçado. E eu sabendo de absolutamente zero coisas nessa história. Ela foi Neymar, a bola veio, ela dominou certinho, jogou pro gol e comemorou. Foi muito da hora. A Mel devia estar aqui, inclusive. Ela esperou você postar, isso eu achei genial também. Ela fez... E ficou na dela. Ficou na dela. Vamos ver, vamos ver o que dá. Quando você postou, ela... Yes! Quanto tempo dura? Ah, vai de você, tem convidado que fica uma hora. Não, e meu story ficou no ar, assim, umas seis horas. É, ficou, cara. É, eu postei, meu, uma vida milhão, né, fazendo outras coisas. Tipo, meu, foi muito bom, foi muito bom. Maravilhoso. É isso. Muito bom. Então, trollada e explicada. Se concretizou. Trollada e explicada, estou aqui agora com o Cris Paiva. Olha, cara, essa foi... E a Bia na boletra. Não, agora é a outra. Não sou eu. O... A Cris, né, ô Cris, você... Inclusive, eu não tenho te acompanhado mais nas redes, mas você era a maior ativa politicamente.